Estes são eles, os mosqueteiros de Lohéi Intervenendo a queda da casconha e sonhos de mosqueteiro Assustos os segredos que o fazem sofrer Estes são eles, os mosqueteiros de Lohéi Portos que é muito mais que da mojada E é muito vaidoso E o poeta Aramis Que não sabe o que quer E é para uma simples joia Decidir a futuro de um país E tudo está nas mãos Destes quatro bravos heróis Estes são os mosqueteiros de Lohéi No último episódio de Los Mosqueteiros de Lohéi Eu vou escrever uma carta para o norte de Winter e a rainha Você não, pamonha Aramis vai escrever e vamos mandar plancheibas e enviarem as cartas Chegou a resposta da sua prima, senhora Aramis Me acosturei Cala a boca da arte Isso aqui é a resposta do Lorde, senhor Oxe, é só isso? Eu sei dos seus crimes, Milady E John Felton vai cuidar de sua vigia É bom fazer as pazes com Deus Pois está sendo julgada por homens Milady sentiu todo o peso das palavras do Lorde de Winter e abaixou a cabeça Não, Felton Repito Não caia nos fez isso dessa mulher Não caia, tá me ouvindo, moleque? Não caia! Felton! Então ele caiu, mas ele não caiu na hora Ele não caiu instantaneamente Pois Milady precisou de um bom plano para este oficial Mas parando de falar de Milady Vamos falar de outra pessoa que está caminhando nas praias da França Essa pessoa era o cardeal Richelieu Que estava pensando se Milady já estava voltando para a França com a sua resposta Se ela já tinha assassinado o Batman, né? Só que ele também ficava Será que ela está morta? Não, Milady morta até parece Não É mais fácil o rei da Inglaterra estar morto do que ela Mas essa não era a única preocupação do cardeal Pois ultimamente ele mandou enforcar muitos homens espiões E também mandou enforcar certas pessoas que ficaram trocando bilhetinhos com a Inglaterra e com o duque de Buckham Pois é pessoal, é triste Pois é, infelizmente é a história que temos que contar O cardeal passava pela praia junto de Carruzac Pois é, ele voltou, lembra de Carruzac? Ele voltou E com outro escudeiro Quando viu três lacaios bebendo vinho e seus senhores logo à frente deles Eram quatro mosqueteiros prestes a ler uma carta O cardeal se aproximou devagar para ouvir a conversa E ele reconheceu o sotaque de um gascão Só em dúvidas é d'Artagnan E se é d'Artagnan, os outros são Atos, Portos e Aramis O cardeal se aproximou mais um pouco quando ouviu um grito Oficial! Então é o que você está falando, é Grimão? Grimão apontou para o cardeal e os outros quatro amigos se levantaram e cumprimentaram o cardeal O cardeal ficou furioso Por acaso os ingleses vão atacar, né? Estão montando o guarda-toa! Os mosqueteiros, quando não estão de serviço, bebem e jogam E os criados... É, os criados! Quando os criados têm ordem de avisar que alguém suspeita aparece Não são criados, são sentinelas Mas estamos em guerra, é para os criados ficarem de sentinela E se os criados não tivessem nos avisado Nós não poderíamos te cumprimentar respeitosamente E nem agradecer por ter feito d'Artagnan um mosqueteiro e se juntar a nós Bom, d'Artagnan, você não acabava de falar que queria agradecer ao cardeal por ter te tornado um mosqueteiro? Aqui está a sua oportunidade, aproveite ela É que... Cardeal, eu... Brigadão, é que... O cardeal olhou furioso e d'Artagnan calou a boquinha Não importa, vocês estão esquecendo da disciplina A disciplina é igual para todos Não nos esquecemos da disciplina, senhor Não estamos de serviço e pensamos que poderia fazer qualquer coisa com o nosso tempo livre Se você quiser nos dar alguma ordem particular Nós estaremos prontos para te obedecer E você pode ver que estamos prontos para o menor sinal de alerta Pois saímos com as nossas armas E Atos apontou para o chão onde havia quatro mosquetes perto de um tambor E umas cartas em cima desse tambor Sabe o que estão parecendo sempre juntos assim armados e guardados pelos criados? Parecem quatro conspiradores Concordo, realmente parece Talvez se eu pudesse ler seus pensamentos eu poderia saber o que esconde Principalmente essa carta que estava lendo e que esconderam quando me viram chegar Parece que aos seus olhos nós realmente somos suspeitos, senhor Então só preciso perguntar e nós responderemos Pode nos interrogar Aramis, que carta é essa que você ia ler e escondeu, hein? Era a carta de uma mulher, senhor Ah, sim Entendi que constrangedor Realmente tem que ser discreto com esse tipo de carta, né? Carta diamante é uma coisa mais... Entendi por que você escondeu É, senhor Mas essa carta não está assinada nem por Marion de Lorne Nem por Maria da Iguilon Atos corria o risco de perder a cabeça por essa resposta O cardeal ficou pálido e se virou para dar ordem a Carruzac, seu escudeiro Atos deu um leve sinal aos amigos que estavam prontos para revidar Eram sete homens contra o cardeal e seus dois escudeiros A briga seria desigual O cardeal viu que eles realmente estavam conspirando Mas se acalmou ao máximo, sorriu aos amigos e disse Ora, vocês são valentes, orgulhosos à luz do dia e fiéis à luz da noite Eu não esqueci da noite em que me escoltaram Portanto, bebam seu vinho, termine seus jogos e a sua carta Vou embora, tá? Adeus O cardeal e seus escudeiros foram embora Os amigos só se olharam quando perderam o cardeal de vista Todos estavam com medo Menos Atos que sorria Afinal, ele deixou o cardeal desconcertado e fez o cardeal ir embora Eles sabiam que o cardeal estava furioso com eles Portos queria descontar sua raiva em alguém e acabou falando Cremon, você gritou muito tarde, era pra eu ter avisado antes Pá, morre Cremon ia se desculpar, mas Atos fez gesto pra ele calar a boquinha Você teria entregado a carta, Ramiz? Eu já tinha decidido o que ia fazer Se ele me pedisse a carta, eu iria entregar a carta com uma mão E com a outra enfiaria a espada no rinho dele Ninguém pega cartas da minha costurinha Ninguém Ninguém tá vendo Vem Eu percebi isso Por isso eu me coloquei entre você e ele e respondi no seu lugar Pra evitar esse tipo de coisa e falei aquelas coisas Falando nisso, quem eram as mulheres que você falou para o cardeal? As mulheres que você falou que estavam assinadas na carta, mas não estavam? Como é que é? Eram amantes dele Pera, o cardeal tem amantes? E como você ficou sabendo disso? Pesquisei no Google Ah, o que é Google? Esquece, você não entenderia Mas ainda bem que o cardeal se foi Ele é muito imprudente por falar daquele modo com os outros Atos, meu amigo, eu te admiro muito Mas nós estávamos errados Errados como? A quem pertence o ar que respiramos? A quem pertence o oceano? A quem pertence a areia dessa praia? A quem pertence a carta da sua amante? Ao cardeal? O cardeal acha que é dono de tudo Que o mundo lhe pertence E você estava lá, D'Artagnan Bobuceando palavras Como se a Bastille estivesse bem à sua frente E estava parado Como se a própria Medusa Estivesse se transformando em pedra Estar apaixonado agora é motivo Para não chamar de conspiradores? Você está apaixonado por uma mulher Que o cardeal mandou prender, D'Artagnan Você quer tirar ela das mãos dele E isso é tudo É como uma partida de uno E você joga contra o cardeal E essa carta É o seu baralho Você mostraria as suas cartas Do seu adversário? Não Ele quer adivinhar as cartas Que você tem na sua mão, se puder Enquanto nós Adivinhamos as cartas dele É, Atos Você está certo Então não falaremos mais Do que acaba de acontecer E, Aramis Recomece a carta de sua prima Na parte que o cardeal te interrompeu Mas você só tinha lido duas linhas, Aramis Leia desde o começo de novo Tá, agora fique quieto Que eu vou ler Meu caro primo Me decido ir para Estenay Onde minha irmã levou uma criada Lá no convento das Carmelitas A pobre moça está bem Mas deseja muito Uma carta de seu pretendente Acredito que em breve Ela voltará para a pessoa Que tem saudades E tenho certeza Que essa pessoa vive pensando nela Minha irmã está bem E agradece muito o seu contato Ela estava muito abatida antes Mas já está mais calma Pois enviou alguém Para ter mais notícias Adeus, querido primo Nos mande notícias Sempre que puder Um abraço Marie Mitchell Ah, eu te agradeço tanto Amiga Aramis Obrigado Finalmente tenho notícias De Constance Ela está viva Ela está no convento Ela está no convento Estenay Atos, onde fica Estenay? Há poucas legos da fronteira Podemos ir passar lá É, mas não podemos demorar Fiquei sabendo Que forcaram os espiões Hoje de manhã O que você está fazendo Aramis Por que você está guardando Essa carta no bolso? É, eu Atos está certo Aramis Temos que queimar a carta Mesmo assim Será que o Kangel Consegue ler a cinza da carta? Talvez consiga Então o que vamos fazer Com essa carta? Guardar com todo amor E carinho no meu cofre de ébano? Não Vem cá Grimão Você falou sem autorização E como castigo Você vai comer essa carta Mas se você não tivesse falado Nós seríamos pegos Então Como recompensa Você poderá beber um pouco Desse bom vinho aqui Grimão começou a mastigar a carta Até mais seus olhos não paravam De olhar o copo de vinho Que Atos encheu até a borda Grimão engoliu a carta seco E depois veio o bom vinho Cheio de alegria Vinha um bom Quando ele chegou a olhar Para o céu De agradecer Literalmente E agora A menos que o cardeal Abra a barriga de Grimão Podemos ficar tranquilos O que será que o cardeal Está pensando? Decididamente Tenho que pegar aqueles quatro Milady no quarto Esperava traçar um plano Para sair da prisão Que estava Quando Felton Entrou no quarto O Lorde de Winter É católico como você E me mandou lhe entregar Esse livro Que tem o ordinário da missa Milady notou Pelo modo que o oficial falava Que ele não era católico E sim o puritano Crente, cristão Bem Aí está o fanático Que vai matar o duque por mim O cardeal realmente sabe O que faz Então bastaria Que uma mulher bela Jovem, hábil Queira se vingar dele Uma mulher como essa Faria com que o fanático Matasse o duque por ela E assim salvaria a prossa O Lorde de Winter É um católico corrupto Não sou da mesma religião que ele E qual é a sua religião? Sairei dizer isso No dia que morrerei Pela minha fé Estou cercada de inimigos E se eu morrer Morrerei por Deus Pode levar esse livro E leia você Pois tenho certeza Que você é igual ao Lorde de Winter Shelton saiu da sala Com o livro Sem dizer nada Já fiz a armadilha Só falta esperar A vítima cair Mais tarde De quem era perseguida De quem era perseguida por sua fé Felton via tudo do lado de fora Juntou um soldado A voz era tão bela Tão melodiosa Ai, é um anjo que canta Disso eu tenho certeza A canção e a canção A canção e a doce voz de Milady Fez o coração de Felton derreter Quando ele notou Ele já estava dentro do quarto de Milady Por que canta assim? Me desculpe Eu esqueci que meus cânticos Podem ser desagradáveis a esta casa Me desculpe Se eu fingi a sua religião Foi um erro inocente Sim Os seus cantos agitam todos nesse castelo Desculpe Não, não Por favor Apenas cante mais baixo Felton saiu do quarto E o soldado que estava com ele disse Fez bem, Tenente Essa música bala o coração Mas vou sentir a falta De ouvir a bela e doce voz dela Era uma voz realmente muito lenda No outro dia O Lorde de Winter Entrou no quarto de Milady E a encontrou Olhando pela janela Bem vejo que eu ia estar livre, maldita Milady então levantou as mãos para os céus Como se estivesse orando Senhor, perdoe este homem Eu mesma o perdoei Sim, reze, maldita Pois eu não te perdoei, não Lorde de Winter saiu da sala E Milady correu para a cama E se colocou de joelhos e orou Senhor, me dê forças Sabe bem por que sofro Me dê forças para sofrer Por acaso deixarás que este terrível homem Realize o seu projeto? Felton abriu a porta e entrou no quarto Me desculpe por interromper a sua oração Oração? Eu não estava orando Disse Milady se levantando E enxugando as suas lágrimas Não me importa o que esteja de joelhos Diante do seu criador Mas se arrependa de seu crime se for culpada Culpada? Eu culpada? Se está pensando assim é porque o Lorde de Winter fez a sua cabeça Do que está falando? Você é confidante do Lorde de Winter Ele não te disse nada a meu respeito? Não Então você não é a cúmplice dele Pensei que sabia da atrocidade que ele fez junto de outro homem desprezível A quem chama de desprezível? Não existe na Inglaterra um homem de grande poder? Está falando do Duque de Buckingham Você conhece ele? Se conheço Este homem fez uma desgraça horrível para comigo Felton, por favor Me traga uma faca Giro que não farei mal nenhum contra você Você me ajudou muito para eu ter notado que é um homem justo Mas por favor me traga uma faca Só quero por um momento Marris, você vai se matar Vai se matar Oh não senhor Ele descobriu Eu estou perdida Ele sabe o que eu vou fazer Me ajude senhor Milady e Felton escutaram o Lorde de Winter que passava pelo corredor Milady correu e Felton saiu do quarto Felton trocou algumas palavras com o Lorde de Winter E o Lorde de Winter foi por um caminho e Felton por outro Bom, ele não foi falar para o Lorde de Winter sobre a nossa conversinha Ele já está na armadilha Agora só resta atacar No dia seguinte, na hora do almoço O Lorde de Winter veio ver Milady Me faça um favor A sua presença é horrível para mim Por isso peço que não venha me torturar mais com sua presença What? Mas você não atravessou o mar turbulento apenas para me ver? Falsa! Olha só essa carta Ordem de conduzir a Você escolhe o nome, pois sei que tem muitas identidades Mas vou usar o nome que você se apresentou O meu falecido e querido brother Ordem de conduzir Charlotte Beckson Marcada pela justiça do reino da França Mas liberta após o castigo Ela permanecerá nessa residência sem never se afastar mais de Trace Leguas Em caso de tentativa de fuga Terá pena de morte Receberá cinco moedas por dia Para o alojamento e a alimentação Esta ordem não é para mim Pois está no nome de outra pessoa Não tem meu nome E você tem nome? Me faz o seu verdadeiro nome então Não quer falar? Ah, tá bom Sei o que está pensando Essa carta realmente não foi assinada Mas amanhã o Duque de Buckingham vai assinar ela E então você vai estar perdidinha Lorde de Winter saiu Deixando Milady com muito medo Mas ela estava agarrada A esperança que Felton lhe deu No dia seguinte Felton entrou no quarto de Milady E a encontrou em cima da cadeira Com um lençol em volta do pescoço O que ia fazer? Deixa eu perguntar Você sabe que eu não posso mentir Você ia se enforcar E acabar com a desonra Que o Lorde de Winter me fez Milady olhou para ele De um tal modo Que o rapaz achou Que estava na presença de um anjo Tão linda que era, sabe? Tipo, ela fez a afeição dela Se tornar Na coisa mais linda Que ele já viu Na coisa mais imaculada Você cumpre isso do Lorde de Winter Você também está do lado Desse monstro Que é o Duque de Buck Esses homens me perseguiram Me conte o que aconteceu Ah não, não Não poderei Tenho medo Vergonha Enjoo de lembrar Me conte, por favor Tá bem Contarei pra você Os dois ouviram o Lorde de Winter Falando com o sentinela Do outro lado da porta Felton se afastou um pouco De Milady Logo o Lorde de Winter entrou Você está muito tempo aqui My friend Por acaso ela está te contando Seus crimes? Ele veio porque achou Que eu ia escapar Pergunte a ele O que eu acabei de pedir Ela me pediu uma faca, senhor Ah, você quer morrer, é? Tudo bem Eu te levo ao tribunal Assim eles já podem assinar Sua sentença de morte Você quer? Não Eu não vou ao tribunal Bom, tem dois lugares Em que podem te julgar E te matar Um deles é por enforcamento É melhor escolher esse E pode ter certeza Que a morte por enforcamento É melhor do que a morte de faca Tem razão Não vou pensar nisso Felton estremeceu A lembrar que Milady Tentara se enforcar Quando ele entrou no quarto O Lorde de Winter Notou o olhar de Felton E disse Desconfie, John My friend, meu filho Eu confio em você Tenha coragem Daqui a três dias Estaremos livres deste monstro Felton abaixou a cabeça E saiu da sala Junto do Lorde de Winter Uma hora depois Felton entrou no quarto de Milady O que quer de mim? Escute Mandei eu sentir ela sair Para que possamos ficar sós Eu conheço o Lorde de Winter Há mais de dez anos Eu amo muito E conheço você há quatro dias Mas eu sinto que na verdade O Lorde de Winter Que eu considero como pai Seja na verdade um monstro Preciso que me convença disso hoje à noite O silêncio do meu corpo Depois da morte vai te convencer Por favor, não fale assim Me conte o que aconteceu com você No passado tenebroso Com o Lorde de Winter Contarei hoje à noite Se me trouxeram uma faca Tá bem, eu trago Então, até à noite Felton saiu do quarto de Milady E Milady não pôde segurar seu riso É, realmente Ele está nas minhas mãos Ai, ai, ai À noite, Felton voltou Você veio Prometi vir, não é? E eu vim Me prometeu outra coisa também O quê? Ah, sim Eu trouxe a faca Milady pegou a faca E a ficou examinando Depois devolveu a faca para Felton E Felton a colocou em cima de uma mesa Agora, escute a minha história Eu era jovem e muito bela Mas desgraças me aconteceram Há mais de um ano que um homem me ameaçava Eu sempre paralisava de medo Mas em um dia Eu acordei em um quarto lindo Eu não sabia onde estava E nem o que tinha me acontecido Me drogaram, Felton Me sequestraram enquanto estava desmaiada Mas isso não era o pior Quando recobri os sentidos Notei que estava nua Me levantei cabaleante Peguei minhas roupas que estavam espalhadas pelo quarto E rapidamente me vesti E na noite daquele dia Um homem entrou no meu quarto Ele trouxe uma bandeja com comida E deixou em cima de uma mesa Ele veio até mim muito assustadoramente Eu corri até a mesa Peguei a faca que estava na bandeja A mesa e cortaram a minha garganta Ele me disse Me disse Que não era para me matar Porque ele ainda não tinha terminado comigo E saiu da sala prometendo voltar Mas quem é esse homem? Eu estava muitos dias presa naquele lugar Não conseguia comer direito por medo Estava fraca e deitei na cama Mas eu havia guardado comigo a faca que havia pego antes Eu queria me defender Eu escutei um homem vindo até a cama E quando ele chegou perto de mim Eu fui para cima dele com a faca Mas aquele terrível homem parecia lembrar os pensamentos E segurou meu punho Pegou a faca de mim e jogou para longe Ele me disse Achei que estava boazinha hoje Mas acho que precisa sofrer um pouco mais Passando mais alguns dias Ele entrou no meu quarto com outro homem e me disse Você é horrível Um homem é triste Uma mulher de muitos crimes Por isso eu trouxe esse carrasco Carrasco Faça o que te mandei O carrasco veio para cima de mim e me segurou E eu só pude sentir no meu ombro um ferro muito quente Que me fez gritar de dor Eu era insoncente E eles me marcaram como se eu fosse uma criminosa Melisa então rasgou o vestido e mostrou a flor de lisa em seu ombro Veja, Felton Eles me marcaram Me torturaram Me disseram coisas horríveis Até hoje tenho pesadelos tenebrosos com isso E essa marca nunca mais vai sair do meu ombro É uma lembrança tenebrosa de um passado tão horrível Qual o nome deste homem? Você ainda não descobriu? Descobri É o duque de Buckingham, não é? Ah, sim Eu queria tanto me vingar Mas sou mulher Eu não consigo me vingar E todos os homens têm medo dele Eu não Não tenho medo dele Ele vai sofrer pelo que fez com você É, realmente Felton está comendo nas minhas mãos E nem pensei fazer uma mentira tão grande Só essa historinha de mentira E ele já acreditou Patético Mas como que o Lorde de Winter está filtrado nisso? O que? Ah, sim Olha, eu estava noiva do irmão mais velho do Lorde de Winter Quando eu consegui fugir Eu fui até ele E contei tudo o que me aconteceu Ele ia me vingar Eu fui até o palácio de Buckingham Mas ele havia partido para uma longa viagem Então Meu noivo voltou E disse para nos casarmos E quando o duque voltasse Ele me vingaria O meu noivo Mesmo assim Nos casamos E alguns dias antes do Duque de Buck iria voltar Meu marido morreu de forma inesperada Ele me deixou viúva Mas mesmo assim me deixou uma herança muito grande O duque de Buck ficou sabendo que eu estava nas terras E fez a cabeça do Lorde de Winter Ele disse que fui eu que matou o irmão dele E disse que eu já havia feito muitos crimes E que estava marcada com a flor de lis O Lorde de Winter acreditou E me aprisionou aqui Por isso quero morrer Felton Me dê essa vaca que ele ia me matar Não, você não fará isso Sim, eu preciso morrer por causa disso Não meu amor Eu te vingarei, te vingarei Mas eu quero morrer Se for por morrer Morreremos juntos Tendo uma vida feliz ao meu lado Felton se aproximou dela e a beijou Mas nessa hora ouviu batidas na porta Estamos perdidos Felton Veja quem é e tome cuidado Oh my love Ai bicho burro Felton obedeceu Quem bateu na porta foi um dos sentinelas Mas quem entrou foi Lorde de Winter O que é que está acontecendo aqui? Felton não conseguia falar E Milady resolveu fazer algo Para que todo o seu plano não fosse por água abaixo Pegou a faca que Felton deixou em cima da mesa e disse Você queria me impedir de morrer, não é? Mas como é dramática Veja só o espetáculo É só ameaça Ela quer tirar seu sangue, Felton Pelo contrário É o meu sangue que vai jorrar Não! Milady esfaqueou sua própria barriga Mas estava usando espartilho de couro Então a faca não atravessou sua barriga Rasgou o espartilho e firou levemente a barriga Mas mesmo assim podia se ver sangue em sua roupa Porque deu uma apreensão que estava muito mais grávida do que realmente parecia Milady se jogou no chão fingindo desmaio Não! Veja o que aconteceu, senhor! Ela morreu! Morreu não! Ela só está fingindo Felton, vai até a minha sala Quero conversar com você Mas senhor, é uma ordem! Felton obedeceu Lorde de Winter mandou chamar um médico para Milady No dia seguinte, Milady esperou por Felton Mas ele não apareceu Somente à tarde, quando um guarda entrou em seu quarto Que ela teve notícias dele O guarda havia dito que Lorde de Winter trocou todos os soldados E que mandou Felton para o local longe dali Por mais que Milady havia se desesperado por um instante Ela sabia que Felton viria ao seu encontro E foi exatamente isso que aconteceu Na madrugada daquela mesma noite Houve uma forte chuva Mas Milady viu um rosto na janela de seu quarto E ela abriu a janela para ver quem era Felton! Estou salva! Estou salva! Sim, meu amor, voltei para te salvar Eu trouxe uma ferramenta para quebrar essas grades Vou te tirar daí O que eu faço para ajudar? Nada, amor Somente se deite Ainda está um pouco ferida pelo que aconteceu hoje Você vai conseguir me seguir? Pode apostar que sim Então deite e descanse, amor Quando eu terminar aqui, eu te chamo Milady obedeceu Enquanto Felton trabalhava Milady pensava nas palavras Que Lorde de Winter a disse naquele dia Você feitiçou, meu Felton Você seduziu ele O enviei para um lugar longe de você Amanhã você vai presa Dei ordem para que atirassem em você Se falasse uma palavra a qualquer pessoa E se você falar no navio em que vou te levar daqui Eles te jogarão no mar Amanhã você vai embora daqui Você duvidou de mim? E eu estou te provando do que sou capaz Você já seduziu muitos homens Mas duvido que irá conseguir com esse meu oficial Se você conseguir Você é o próprio mal encarnado Passado muito tempo Felton bateu na janela E Milady foi até ele A janela estava escancarada Está pronta? Sim Devo levar algo? Leve dinheiro se tiver Pois gastei todo meu dinheiro Alogando um barco para nós dois Milady foi até a bagagem Que os soldados trouxeram E deu para Felton Um saco cheio de moedas Felton jogou o saco do chão Sim, porque a altura enorme Ele jogou o saco no chão E Milady foi até ele E se pendurou na janela Mas paralisou com uma enorme altura Porque era enorme E dava para o mar Então era tipo assim Tinha terra lá embaixo Mas dava a impressão Que tu ia cair no mar Era bem pouquinho a terra Bem pouquinho mesmo Tipo se você cair Se você morria Aí o Felton jogou o dinheiro Ali na terra Só que se cair O Felton foi escalando Assim a coisa Igual o José Pizerra Foi escalando lá E quando ele chegou lá em cima Ele amarrou aquelas cordas De escada Sabe aquelas escadas de corda Milady paralisou Quando viu aquilo Você confia em mim? Sim, amor Então me dê seus punhos Então o Felton chegou E tipo amarrou o punho dela Sabe? Aí ela ficou Que que é isso? Ele fala Calma, calma Passa suas mãos em volta Do meu pescoço E não tenha medo de nada Milady obedeceu E Felton começou a descer a corda Milady não resistiu A enorme altura E desmaiou Então Por isso que ele amarrou ela Isso Então ele amarrou ela E tipo o pescoço Então quando ela desmaiou Ela não caiu Porque tipo o braço O punho dela amarrado Ficou tipo O pescoço sufocando Imaginando ele Você está me asfixando Não sei como Mas quando ele desceu da corda Ele pegou Milady nos braços E pegou o saco de dinheiro E foi andando perto da água E assobiou Chamando o barquinho Quando o barco chegou O Felton entrou com Milady em seus braços E não deixou que nenhum homem Encontasse nela O cara deixa eu te ajudar aqui Pra você entrar Não Não deixo Como se fosse a coisa mais valiosa do mundo Porque se você for ver De acordo com as histórias de Milady Ela foi abusada Pelo duque de banca Então era tipo Ninguém Nenhum outro homem Tocará Em bela Milady Fora que o fato Começou a ter ciúmes Então tipo Milady era mentirosa Num nível assim Que o Lord Winter fala assim Que ela era tão mentirosa A ponto de fazer a própria mentira Acreditar nela E ai você vê E fica a verdade Então o Felton entrou no barquinho Com Milady em seus braços E deu ordem para o local Em que queriam que o barco os levasse Felton então pegou um pouquinho Da água do mar E jogou delicadamente No rosto de Milady Milady acordou E perguntou Onde é que eu tô? Está salvo Está livre Ah sim Estou livre Obrigada Felton Obrigada Felton então a abraçou Logo o barquinho chegou Perto de uma embarcação Um barco assim mais grande Sabe Robusto Pra que é isso? É a embarcação Que eu aluguei pra você Vai te levar Onde você quiser Mas primeiro Tenho que me encontrar Com o Buck O que? Por que? Tenho que servir ordens Do Lorde de Winter Ele me deu uma carta De sentença sua Para que o Duque de Buckingham Assinasse Eu vou até lá Mas não será pra ele assinar a carta E sim para matá-lo Vou vingar você Felton e Milady Entraram na embarcação O capitão tinha a ordem De levar os dois até o porto Onde Felton desceria E Milady esperaria por ele Até as 10 horas da manhã Lembre disso 10 horas da manhã Se ele não viesse Era pra ela partir Para a França Mas Felton ainda disse Que mesmo que ela partisse Ele iria se encontrar com ela Na França No convento das Carmelitas Felton desceu da embarcação E foi levado pelo barquinho Até a margem da praia Mas não parava de olhar Milady No convés da embarcação Quando desceu do barquinho Deu o último aceno para ela E correu até onde sabia Que estaria o Duque de Buckingham Entrou até o local Que falaria com ele Mas ele não era o único Que queria falar com o Duque Outro homem estava lá E também estava com muita pressa O Duque então Mandou Felton entrar Achei que veria O Lorde de Winter Ele não pôde vir Tem que fazer guarda no castelo Oh yeah Tô quer saber Que ele tem uma prisioneira lá E é sobre essa prisioneira Que eu vim falar Pode falar Felton então entregou a carta Para o Duque de Buckingham Você sabe que essa carta É pra prender uma jovem dama E que na carta tem um nome Mas esse não é o nome verdadeiro dela Yeah I know E mesmo assim você vai assinar Yeah Fica aí sabendo Que essa woman É uma infame cruel Você não vai assinar essa carta What? E por que no? Porque bateria em você E faria justiça a Milady Look Você vai sair daqui E vai direto para a Perjão Você desorrou Milady E vai assinar uma carta Que dará a ela a liberdade Never Ah é? O Duque foi correndo Até sua espada Mas Felton foi mais rápido Que ele pegou a faca Que ele entregou para a Milady Que a Milady entregou para ele Que a Milady depois se esfaqueou Mas não se esfaqueou E devolveu para ele E ele foi para cima do Duque Neste momento Entrou o criado do Duque E avisou que chegou Uma carta da França Os olhos do Duque brilharam E seu coração se acelerou Pois sabia que aquela carta Era de sua amada rainha A dona de seus pensamentos Dona de seu coração Deixa eu colar Neste momento Sentiu uma alegria enorme Mas também sentiu Uma grande dor Pois Felton esfaqueou o Duque Do lado esquerdo do corpo E o Duque caiu no chão Você me morreu Me morreu Assassino Assassino Felton olhou para a porta aberta E correu Mas a escadaria Deu de cara com o Lorde de Winter Que teve um sobressalto De ver Felton sujo de sangue Eu sabia Não acredito Felton Não E eu cheguei Um minuto atrasado Um minuto O Lorde de Winter Segurou o Felton E deu ele Para que alguns guardas O segurassem E correu em socorro Do Duque de Buckingham Que gritava O homem que Felton encontrou Também querendo falar com o Duque Entrou nos aposentos de Buckingham Que estava no chão sangrando O homem era Laporte O criado da rainha E vinha com notícias Quando o Duque o viu Ele disse Você veio em nome da rainha Sim senhor Mas acho que já é tarde Não Eu quero ouvir Quero ouvir Fez a porta Não deixe mais ninguém ouvir Não Eu estou morrendo Não Eu estou morrendo Não saberei o que minha irmã Quer me dizer Não senhor Não E o Duque desmaiou Houve um grande tiro de canhão Para avisar sobre a morte do Duque O Lorde de Winter Não aguentava tudo aquilo E puxava os cabelos Um minuto Um minuto Se eu tivesse conseguido chegar Era só um minuto Não Um minuto O Duque lutou muito Para abrir os olhos E com poucas forças disse Please Por favor Me deixe sozinho Com meu criado E com Laporte Por favor Este homem me traz notícias Vão embora do meu quarto Saiam Todos que estavam no quarto O Lorde de Winter Saiu chorando Um minuto Só um minuto Ai meu Deus Nunca vou me perdoar Apenas um minuto O criado correu Até o Duque E começou a falar Você vai viver Senhor Tem que viver Você tem que viver O que ela me disse Laporte O que ela me escreveu Laporte O criado então abriu a carta E colocou ao alcance Dos olhos do Duque Mas o Duque Já não conseguia enxergar mais Eu não consigo mais ver Eu não consigo mais ver Eu já estou cego Leia logo para mim Laporte Pois eu posso ficar surda também E morrerei sem saber O que o meu amor escreveu para mim Leia Laporte Leia para mim Eu quero saber A carta diz assim Senhor Meu Lorde Desde que me conheço Eu sofri por você E para você Muitos dizem que essa guerra É pelo bem da Inglaterra E da França Outros dizem que Faz essa guerra por mim Mas tenho medo que Tenho medo que Por causa dessa guerra Você acaba se ferindo Se isso acontecer Não que eu me perdoarei Sua vida está ameaçada E sua vida é muito querida para mim Assinado Ana É só isso É só isso O que ela disse Ela disse para você Me falar mais alguma coisa Laporte Ela disse para falar mais alguma coisa Sim senhor A rainha me adornou Que cuidasse de você Pois avisaram ela Que queriam te matar E é só isso É só isso Não senhor Ela disse para te falar Que te ama muito Ela me ama Verdadeiramente Ela me ama Como a Julieta Amava a Romeu Criado Patrice Vá até o cofre Onde eu tinha as agulhetas De diamante Me trago o cofre E um saquinho De cetim branco Laporte Essas são as únicas Lembranças Que eu tenho dela Ela me deu este cofre E esse saquinho De cetim Dentro do cofre Tem umas cartas Que ela me escreveu Leve tudo isso A ela Laporte Leve também A faca Com que me mataram Tome Ela vai entender Laporte Ela tem que entender Oh meu Deus Ela me ama Ela me amava Meu Deus Ai Eu vou chorar de verdade Para Patrice Cuidado do Duque de Buckingham E Laporte Criado da Rainha Começaram a chorar O Duque tentou sorrir Pela última vez Ao pensar na Rainha Ana da Áustria E logo Deu seu último suspiro Após ouvir esses gritos Várias pessoas Entraram na sala Lorde de Winter Ao ver o Duque morto Correu até Felton Que era segurado Por dois guardas Seu tolo O que você fez? Me vinguei por Milady Você foi enganado por ela? Matei o Duque Porque ele não queria Acenar a carta Felton escutou um som E achou que Milady Que vinha socorrer Achou que ela viria por ele Que morreriam juntos Mas Felton Tremeu ao olhar para o mar E não achou mais a embarcação Que Milady estava Senhor por favor Só um último favor Que horas são? 8h50 Seu miserável Não Não senhor Ela foi embora Antes da hora combinada Ela realmente me enganou Senhor Não Não Felton apenas abaixou a cabeça E começou a chorar Lágrimas molhavam o chão Sentiu o coração quebrar Realmente Milady era um monstro Que tanto haviam falado para ele Lorde de Winter Olhou para o mar E entendeu tudo E correu até o cais Eu juro Eu juro pelo meu irmão Que eu amava muito Que será o último crime Dessa mulher Covid Mais Tudo era Lama altar ret Eis